Ó, se liga no meu papo, viva o sexo, viva o sexo! Flipinho não tem C10, é o bojinho do poder, e é da Vivala, graças a Deus você, segura! A ideia é essa, o bonde vai cair pra tretar, e a que se garante vai com nós por cinco letras Seguido tira a onda, mostra aí que é o poder, convida as amigas que hoje vai geral fazer Hoje todo mundo quer, tu quer, eu também quero sexo, 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 sexo Hoje todo mundo quer, tu quer, eu também quero sexo, 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 sexo Me prepara pra sentar, quero ver tu rebolar No colo do pai, já vi que essa vai, hoje o bonde diz a do carai Hoje todo mundo quer, tu quer, eu também quero sexo, 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 sexo Hoje todo mundo quer, tu quer, eu também quero sexo, sexo, sexo Hoje todo mundo quer, tu quer, eu também quero sexo, sexo, sexo Hoje todo mundo quer, tu quer, eu também quero sexo, 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 sexo A ideia é essa, o bonde vai cair pra tretar, e a que se garante vai com nós por cinco letras Seguido tira a onda, mostra aí que é o poder, convida as amigas que hoje vai geral fazer Hoje todo mundo quer, tu quer, eu também quero sexo, 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 sexo Hoje todo mundo quer, tu quer, eu também quero sexo, sexo, sexo Se prepara pra sentar, quero ver tu rebolar No colo do pai, já vi que essa vai, hoje o bonde diz a do carai Hoje todo mundo quer, tu quer, eu também quero sexo, 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 sexo Hoje todo mundo quer, tu quer, eu também quero sexo, sexo, sexo Hoje todo mundo quer, tu quer, eu também quero sexo, sexo, sexo Hoje todo mundo quer do que eu também quero Sexo, 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 sexo